Eu vou ao vivo com a Hidria, que está lá na Zona Sul, que está com inscrições abertas para os cursos técnicos, né Hidria? Me conta mais aí, é sempre bom também a gente estar trazendo dicas aí de aperfeiçoamento, profissionalismo para o pessoal de casa. Bom dia! Olá, Estefânia! Bom dia para você e para quem está assistindo agora o Bom Demais. Olha só, Estefânia, na verdade a gente veio falar aqui sobre o Proeja, né? As inscrições para o Proeja, que já estão abertas. Para quem não sabe, é um programa aí para jovens, ou melhor, é um programa para jovens e adultos. Quem vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto agora com a gente é a Juliana Reis, que é assistente social. A gente fala direto aqui do IFP, da Zona Sul de Teresina. Bom, Juliana, primeiro falar sobre a importância desse projeto, né? Isso, o Proeja, bom dia para você. Bom dia, bom dia. E é isso, né? A gente está aqui para falar um pouco sobre o Proeja, que é um programa voltado para a educação de jovens e adultos, que estimula a educação profissional também, porque o grande diferencial do nosso programa de educação de jovens e adultos é poder aliar o conhecimento com o conhecimento profissional, né? Tanto os nossos alunos, eles vão fazer o ensino médio, como também vão acumular para uma formação profissional, né? Isso é interessante porque eles passam três anos com a gente, recebem uma cerca de incentivos de proteção social junto ao nosso instituto e também acumulam a formação profissional. Essa formação profissional possibilita que eles adentrem no mercado de trabalho ainda mais preparados do que os estudantes do ensino médio. Quem, de fato, pode participar do Proeja? Quem já fez 18 anos completo, quem já concluiu o ensino fundamental, ele pode vir até o nosso campus, aqui no Terezinha, na Zona Sul, na Avenida Pedro Freitas e solicitar a sua inscrição. Para essa inscrição, ele precisa trazer o seu certificado de conclusão do ensino fundamental, carteira de identidade, CPF e fazer a sua inscrição com a gente através de uma ficha em que ele responde algumas perguntinhas para a gente. Então, vamos lá, Juliana, que dia iniciam as inscrições e quando elas encerram? As inscrições iniciaram dia 2 de setembro, vão até o dia 20 de setembro. São 40 vagas para o Proeja Administração. Então, você que, por alguma razão, não conseguiu concluir os seus estudos até os 18 anos do ensino médio, você pode vir aqui para o campus, fazer sua inscrição e fazer em até três anos a formação técnica e também a formação propedeutica, que é aquilo que a gente se coloca na função enquanto Instituto Federal do Piauí. E é importante situar que a gente busca exatamente fazer essa inclusão social, porque esse trabalhador que teve que abandonar a sala de aula, ele, infelizmente, pulou algumas etapas, ele não conseguiu fazer a formação no momento ideal. Então, hoje a gente oferece essa possibilidade, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, ele está aberto para quem está melhor preparado. Então, o ensino médio é um passo inicial e a possibilidade de aliar ele ao ensino profissional é melhor ainda. Então, grande oportunidade para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa, o Bom Demais. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Stefania, agora eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Hidria, pelas informações, gente. Lembrando que você pode também acompanhar mais informações e detalhes lá no nosso portal daismais.com, tá bom?